Ufa meu, de sexta Dois pontinho Dois pontinho garantia Vai morrer pegando a cura Que cura? Você não vai achar a cura o jogo inteiro Tem um Red Bull lá do outro lado Ele tá com 50 mil kit médicos Tá roubando todo o mapa inteiro Os bagulhos de cura Você duvida? Eu não duvido Você vai matar um cara e ele vai tá com Metade do slot De cura e kit médicos O Red Bull é o maior jumento Toda vez que ele morre Você vai lá no corpo dele no teatro Tem muita bateria lá E 30 kit médicos Ele fala, não, só tinha pra mim Ele é meio precavido Ele é meio precavido E morre sem usar nenhum Ainda fica pra bom se alguém cheia o corpo dele Eu não sei F de missão de Watson Vai dar B, J Já que tem uns loucos aqui, velho Achei que eu morri por gás, meu. Olha a cura ali. Piu, amigo, ele vai lá mesmo. Vai tomar um tirão, quer ver? Olha, tá tomando tempo dele, vou lotear ainda. Vai, morre mais um. Será que você descer que eu caio direto? Cai. Tenta lá experimentar. Viu bastante barulho mesmo. Morre mais um squad, eu preciso ficar no top 3 de Watson. Pode deixar que eles vão brigar sim. Todo mundo esconder em uma casa e ficar se olhando. E quando você descer, todo mundo vai mirar em você. Curtilha, curtilha. É tudo isso? Compra você. Fechou no seu canto do mapa. Pântano. E eu acabei de ir para o попадar entre as duas feitas de. Aqui daí. Fica jogado aí. E jogado aqui, velho Mas só se encontra, velho Sai da casa de vocês aí, filhos da puta Isso, vai Morreu por uma bala perdida 47 segundos, velho 47 segundos, isso, boa Vai Opa Boa Não sai daqui não, velho Vai tomar bala perdida Não acabou essa treta ainda Eu espero que ela se matem Ela precisa participar Tá se curando, cara Goi, vai todo mundo pra cima dele Meu Deus Mentirando o bagulho no caos Mas se mata, velho Morre um cara, um monte quase só Caramba, daqui a pouco você vai morrer aí Fica aí, fica aí Não é não Na bundinha é safe Não é safe não Nossa, espera aí, velho Eles não se mataram até agora Quero ter todo mundo revivido já Mas não é possível, velho Os caras não executaram ninguém Todo mundo pra lá Tá todo mundo nessa casinha Sim Tava geral aqui Pra ela ficar tirando Os hipzoperson, né Se alguém aparecer, alguém aparecer Vou lá na porta, na caixinha Lá e pega uma cura pra você Eu já faço isso Vai dar super certo Pode conferir Esse burro tá jogando a parte Não tem que ter Não tem que ter É, pareceu Foi de bicho É, os caras não se mataram, velho Isso é brincadeira, velho Calma, meu Eles tão esperando só você passar ali, velho Tem cara aí dentro Meu Deus, mas você não achou uma cura, velho Tem cara aí dentro Vai morrer pro graz Olha o graz Olha, ele vai botar a cabeça e vai morrer Só vai, meu Só vai, corre Tirar a arma da mão Não vou tirar a arma da mão, você tá louco Tô na senha Não Vai morrer pro graz Não, eu tô com chumeto, velho Mas o bagulho vem com chumeto Mas o bagulho vem com chumeto Tudo isso pra nada, mano Que burro, velho Que burro, hein Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau